Não, não, não vai ser mole não É nenhuma, sarta fora, sua história não tornou Chorar, 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 chorar de amor Se não cuidar mais de mim, tudo vai ter que mudar Quando a saudade bater, você vai se doer, vacilou, vai chorar Chorar, 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 chorar de amor Chorar, 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 chorar de amor Quebra! Não, 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 não vai ser mole não Agora que você me abandonou Não vou, não vou, não vou chorar, não vou chorar, amiga Não vou sofrer, não vou ficar morocos É nenhuma, sarta fora, todo em outra já dançou É nenhuma, sarta fora, sua história não voltou Chorar, 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 chorar de amor Chorar, 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 chorar de amor Não vou cuidar mais de mim, quando vai ter que lutar Quando a saudade bater, você vai se doer, vacilou, vai chorar Chorar, 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 chorar de amor Chorar, 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 chorar de amor Chorar, 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 chorar de amor Vamos nessa gente, rastando o pé no chão Esse é o maior seu jogo do mundo Vai! Chegou o São João, a alegria O meu coração decretou trinta dias De festas de felicidade, brilhando por toda a cidade Enchendo meu peito de paz e amor No meu coração acerti a fogueira Em meio a solidão e espantei a tristeza Agora pra ficar melhor só me resta Poder dividir a cantura da festa Estar com você Ai, 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 isso tá pegando fogo Mas eu quero é mais Ai, 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 isso tá pegando fogo Tem que mexer Tem que mexer, meu filho Ai, 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 isso tá pegando fogo Mas eu quero é mais Ai, 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 isso tá pegando fogo Se você quiser eu vou agora Não tem dia nem tem hora Pra fazer você feliz Gosto de você, meu parqueiro Vou gritar pro mundo inteiro O quanto eu gosto de você Se você quiser eu vou agora Não tem dia nem tem hora Pra fazer você feliz Gosto de você, meu parqueiro Vou gritar pro mundo inteiro O quanto eu gosto de você Acho lindo a vida de vaqueiro Por isso meu coração Baqueu forte quando eu te vi E com esse apoio apaixonado Tive o coração laçado Foi então que eu senti Que eu te amo Te amo Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo Pelo teu amor Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo Pra viver com você Te amo Te amo Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo Pelo seu amor Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo Eu faço tudo, faço tudo Pelo seu amor Eu te abençoo, faço tudo, faço tudo E com esse apoio apaixonado E com esse apoio apaixonado Tive o coração laçado Foi então que eu senti Que eu te amo Te amo Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo Pelo seu amor Te amo, sou louca por você Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo pra viver com você Te amo, te amo Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo pelo seu amor Te amo, sou louca por você Eu faço tudo, faço tudo, faço tudo pra viver com você Te amo O que é que eu faço pra curtir você? Só dando um jeito de te amarrar Eu tô de olho, sei que você tá na minha Tô vendo que tá na hora de te conquistar O que é que eu faço pra curtir você? Só dando um jeito de te amarrar Eu tô de olho, sei que você tá na minha Tô vendo que tá na hora de te conquistar Eu vou fazer de conta que tudo vira ouro Você pode acreditar O mundo é fantasia e pode ser poesia Se eu puder te conquistar Eu sei que dá, 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 dá pra gente se ver Pra gente se ver Eu sei que dá, 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 dá pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se ver Pra gente se amar Pra gente se amar O que é que eu faço pra curtir você? Só dando um jeito de te amarrar Eu tô de olho, sei que você tá na minha Tô vendo que tá na hora de te conquistar O que é que eu faço pra curtir você? Só dando um jeito de te amarrar Eu tô de olho, sei que você tá na minha Tô vendo que tá na hora de te conquistar Eu vou fazer de conta que tudo vira ouro Você pode acreditar O mundo é fantasia e pode ser poesia Se eu puder te conquistar Eu sei que dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá Eu sei que dá, 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 dá pra gente se ver, pra gente se ver Eu sei que dá, 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 dá pra gente se amar, pra gente se amar Meu nome é Guizu, tô doido pra chucalhar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Mato e morro por café, embora eu confichar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Vou mostrar toda essa gente, vamos se dançar e chechar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Quem nunca pagou pra ver, nunca vai ver pra pagar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Vim pra sambar na Ribeira, passo pelo bolo Dia de branca, sexta-feira Vou sambar com meu amor Vou sambar com meu amor Vou pra Ribeira sambar Vou sambar com meu amor Vou pra Ribeira sambar Meu nome é Guizu, tô doido pra chucalhar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Mato e morro por café, embora eu confichar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Vou mostrar toda essa gente, como se dançar e chechar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Quem nunca pagou pra ver, nunca vai ver pra pagar Eu pedi no bamba, é, eu pedi no bamba Vim pra sambar na Ribeira, passo pelo bolo Dia de branca, sexta-feira Vou sambar com meu amor Vou sambar com meu amor Vou pra Ribeira sambar Vou pra Ribeira sambar Vou sambar com meu amor Vou pra Ribeira sambar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Preta Preto Linda Lindo Mimela de amor Mimela de amor A vida rola, segura a bola É nesse toque que eu te quero namorar É nesse agito que tá bonito Arribaça isso agora é quebrar A vida rola, segura a bola É nesse toque que eu te quero namorar É nesse agito que tá bonito Arribaça isso agora é quebrar Se ela deu mole, no boli-boli Eu chego perto e fico esperando rolar Se ela deu mole, no boli-boli Eu chego perto e fico esperando rolar Só não pode ficar por o colchão Tô na boca da xinga, tô aqui tô Sou de mertornela do meu35 Vem que a samba duro sininho Só não pode ficar por o colchão Tô na boca da xinga, tô aqui tô Sou de mertornela do meu35 Vem que a samba duro sininho Vem que a samba duro meu35 Vem que é Salvadoru, meu amor Vem que é Salvadoru, seu senhor Preta Preto Linda Lindo Mimela de amor Mimela de amor A vida rola, segura a bola É nesse tanto que eu te quero namorar É nesse agito, tá bonito Arriba só essa, agora requebrar A vida rola, segura a bola É nesse tanto que eu te quero namorar É nesse agito, tá bonito Arriba só essa, agora requebrar Se ela deu mole, no bole, bole Eu chego perto e fico esperando rolar Se ela deu mole, no bole, bole Eu chego perto e fico esperando rolar Só não pode ficar por o coxô Tô na boca da gigante, tô que tô Só o dinador, meu amor Vem que é Salvadoru, seu senhor Só não pode ficar por o coxô Tô na boca da gigante, tô que tô Só o dinador, velado, meu de amor Vem que é Salvadoru, seu senhor Vem que é Salvadoru, meu amor Vem que é Salvadoru, seu senhor Vem que é Salvadoru, meu amor Vem que é Salvadoru, seu senhor Só não pode ficar por o coxô Tô na boca da gigante, tô que tô Só o dinador, meu de amor Vem que é Salvadoru, seu senhor Só não pode ficar borocosho, tô na boca da ginga toquito Só de meu tomela do meu diabo, vem que é sambaduro sim senhor Vem que é sambaduro meu amor, vem que é sambaduro sim senhor Vem que é sambaduro meu amor, vem que é sambaduro sim senhor Só não pode ficar borocosho, tô na boca da ginga toquito Só de meu tomela do meu diabo, vem que é sambaduro sim senhor Só não pode ficar borocosho, tô na boca da ginga toquito Só de meu tomela do meu diabo, vem que é sambaduro sim senhor As águas que rolam Vem um grande mistério Elas banham as partes Desse nosso mundo ermo Faz a esperança No ar aquedo em verdejar E sob medida Todo o povo a cantar E a natureza Todos sabem que ela é linda E a nossa vida Simplesmente ela fascina E a natureza Todos sabem que ela é linda E a nossa vida Simplesmente ela fascina E a galera dizer É demais O ar aquedo É demais E a baló É demais Essa galera É demais Na palma da mão É demais É muito lindo Ver esse povo com certeza Cantando no ar aquedo Que é a voz da natureza É muito lindo Ver esse povo com certeza Cantando no ar aquedo Que é a voz da natureza E a galera dizer É demais O ar aquedo É demais E a baló É demais Essa galera É demais Na palma da mão É demais O ar aquedo É demais E a baló É demais Essa galera É demais Na palma da mão É demais O ar aquedo É demais É demais É demais É demais É demais O ar aquedo É demais A baló É demais Cantando comigo É demais Vai galera Porração da palave Se beijo na festa É respeito Se beijo na boca É paixão Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Se beijo na festa É respeito Se beijo na boca É paixão Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Chega a me amar Chega a me agarrar Chega, chega, chega Não aguento mais Vamos ficar nesse despedirim Vamos ficar nesse despedirim E o forró Tá ficando lindo Lindo, lindo, lindo Se beijo na festa É respeito Se beijo na boca É paixão Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Se beijo na festa É respeito Se beijo na boca É paixão Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Eu fico louca Meu amor Quando me beijo Teus beijos Me derreio de coração Chega a me amar Chega a me agarrar Chega, chega, chega Não aguento mais Seu sentindo a falta Dos teus beijos Do carinho Que sozinho Que você me faz Quero me deitar na rede E passar a noite mexendo Sem deixar você dormir Chega a me agarrar Chega a me amar Meu nego Você não vai dormir Chega a me agarrar Chega a me amar Vamos ficar nesse despedirim Chega a me agarrar Chega a me amar Meu nego Você não vai dormir Chega a me agarrar Chega a me amar Vamos ficar nesse despedirim Eita, Paulo Almequente Chega a me agarrar 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 Mora em mim, eu quero teu sabor Feiticeira nua de prazer Quero teu sorriso, teu calor Nessa noite, nesse frio, nessa cama te aquecer Quero teu sorriso, teu calor Nessa noite, nesse frio, nessa cama te aquecer Eu te quero assim, toda linda, toda minha, toda de rendinha Gostosinha, cheirosinha, toda molhadinha Ai meu Deus, quanta paixão Eu te quero assim, toda linda, toda minha, toda de rendinha Gostosinha, cheirosinha, toda molhadinha A namoradinha do meu coração Bola e bola, venga, venga Venga, venga pra valer Bola e bola, venga, 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 bola até o dia amanhecer Bola e bola, venga, venga Venga, venga pra valer Voli, 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 negadinha, negadinha Voli, voli, até eu te reconhecer Vamos nessa, galera! Mora em mim, eu quero o teu sabor Feiticeira, lua de prazer Quero teu sorriso, teu calor Nessa noite, nesse frio Nessa cama te aquecer Quero teu sorriso, teu calor Nessa noite, nesse frio Nessa cama te aquecer Eu te quero assim Toda linda, toda minha Toda tiradinha, gostosinha Cheirazinha, toda molhazinha Ai, meu Deus, quanta paixão Eu te quero assim Toda linda, toda minha Toda tiradinha, gostosinha Cheirazinha, toda molhazinha Namoradinha do meu coração Voli, voli, venga, venga Venga, venga pra valer Voli, voli, venga, 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 venga Voli, vola até o dia amanhecer Voli, voli, venga, venga Venga, venga pra valer Voli, voli, venga, venga Voli, vola até o dia amanhecer Eu te quero assim Toda linda, toda minha Toda tiradinha, gostosinha Cheirazinha, toda molhazinha Ai, meu Deus, quanta paixão Eu te quero assim Toda linda, toda minha Toda tiradinha, gostosinha Cheirazinha, toda molhazinha Namoradinha do meu coração Voli, voli, venga, venga Venga, venga pra valer Voli, voli, venga, venga Venga, 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 venga Voli, vola até o dia amanhecer Voli, voli, venga, venga Venga, venga pra valer Voli, voli, venga, venga, venga Venga, 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 venga Não sei se é paixão que sinto por você Se é coisa da idade ou do coração Porque uma pessoa que começa a amar Confunde amizade, amor e paixão Só sei que tô sentindo uma sensação Eita coisinha boa, não quero ser o fim Seja o que for, age o que houver Eu quero ver você perto de mim Seja o que for, age o que houver Não quero ver você longe de mim Coração apaixonado Não se segue num só instante Mas quando é amizade Em momentos palpitantes O que sinto é amor Sentimento dos amantes O que sinto é amor Sentimento dos amantes Coração apaixonado Não se segue num só instante Mas quando é amizade Em momentos palpitantes O que sinto é amor Sentimento dos amantes O que sinto é amor Sentimento dos amantes Sentimento dos amantes Eita coisinha boa, não quero ser o fim Seja o que for, age o que houver Eu quero ver você perto de mim Seja o que for, age o que houver Não quero ver você longe de mim Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado O que sinto é amor O que sinto é amor Sentimento dos amantes Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Coração apaixonado Me joga pra cá, me leva a não andar do mar Derramando energia, que o bingo da vida é só dançar Vem no pole, pole, no paletê, xiga e amar Na beira da praia, na barra da saia, sacode o pião É felicidade batendo com força no seu coração Me joga pra lá, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra lá, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra lá, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra lá, me joga pra cá Me leva a não andar do mar A E.O. A.E.R.A. A.E.R.O. Me leva a não andar do mar, me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra lá, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra lá, me joga pra cá Me leva a não andar do mar Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Me leva a não andar do mar, me joga pra cá Felicidade Oh oh, na Jamaica Amor Oh oh, reggae a bachê Eu sou Bob Marley Amor Eu sou Racha Karajé Oh oh, na Jamaica Amor Oh oh, reggae a bachê Eu sou Bob Marley Amor Eu sou Racha Karajé É Muzi, Muzi, Muzi Zá É Muzi, Muzi, Muzi Zá É Muzi, Muzi, Muzi Zá Venha pro lado ficar É Muzi, Muzi, Muzi Zá É Muzi, Muzi, Muzi Zá É Muzi, Muzi, Muzi Zá Venha pro lado ficar O sorriso da gente brilhando no meio da multidão Irradia a magia, beleza, pureza por toda a cidade Batuta amoreno tocando repique no meu coração É coisa de louco mistura de tengo e felicidade O sorriso da gente brilhando no meio da multidão Irradia a magia, beleza, pureza por toda a cidade Batuta amoreno tocando repique no meu coração É coisa de louco mistura de tengo e felicidade É musim, musim, musimza Venha pro lado de cá É musim, musim, musimza Venha pro lado de cá É musim, musim, musimza Venha pro lado de cá É musim, musim, musimza Venha pro lado de cá